Aê vagabundo, aumenta o som que quem tá tocando é o DJ KLP, caralho Vai jogar essa cheneta, sua piranha tá fada Vai jogar essa cheneta, sua piranha tá no cara Vem dar a bicentinha, vem dar o seleção Sarrá, 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 sarrá Olha o que eu tenho aqui pra tu, olha o que eu tenho aqui pra tu, mole Depois do baile que porra de beco, o bom bate ela no meu barraco Depois do baile que porra de beco, o bom bate ela no meu barraco Tá com que bato, te doeu o saco, na tua goceia pra caralho Tá com que bato, te doeu o saco, na tua goceia pra caralho Do centâneo boladão, fumadão de base, ó Tá com que bato, te doeu o saco, na tua goceia pra caralho Ô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Ô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Obrigado.